O ser, quando ele adentra nesse espaço-tempo, ele está incondicionado, ele está puro, ele não está culturizado. Aí a partir do momento que ele é culturizado, ele começa a formar essa identificação como sendo uma pessoa, essa identificação com o corpo, essa identificação com os sentidos, que aí vai criando, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso é meu, isso é seu, e vai formando a pessoalidade. Que aí, enquanto o ser não formou a pessoalidade, todo mundo vê graça nele. Mas a partir do momento que o ser começa a exercer a pessoalidade que esses que agora passam a não ver graça, então a pessoalidade destes que condicionaram o ser, começam a querer domesticar essa pessoalidade, para que essa pessoalidade culturizada aí, não dê trabalho para a pessoalidade deles. Então é interessante perceber que o ser humano, humanizado, culturizado, ele não ama. Inevitavelmente eles serão um ser egoísta, autocentrado, calculista, separatista, rancoroso, ressentido, desconfiado, envergonhado, traumatizado, limitado, sempre disputando espaço, no reino das pessoalidades que simulam que amam. Mas que na realidade só exercem apego, dependência, e como todo mundo é apegado e dependente, essas relações são todas codependentes. É interessante notar que o ser humano, ele não é fruto do amor, ele é fruto do apego e do cálculo para sustentar as conveniências, para amarrar relações codependentes e para dar um sentido de participação social. Como você não tem nada de original, quando você tem uma criança que é algo original, você tem durante um período de tempo o que falar. Você vê, as pessoas vão e ficam falando o tempo todo da criança. tem algo para falar da criança, até que essa criança comece a dar problema. Quando essa criança já não é mais motivo de atenção, tanto para o casal como para a inter-relação do casal, aí qual que vem a ideia? Outra criança. Aí a primeira criança fica relegada ao segundo plano, e a segunda criança passa a ser, a exercer a função que a primeira teve. Repetindo a mesma coisa, só que o pior, agora ela também é uma fonte de comparação com a primeira. Ou a primeira é uma comparação com essa. O que acaba criando mais trauma na primeira criança e mais apego ainda na segunda. Então, todo ser humano acaba crescendo no mesmo movimento. Quando a ideia de criança já não for mais um fator de sociabilização, porque a criança é usada como um instrumento de distração do adulto que não sabe o seu sentido de viver. A criança é usada para amarrar relações. A criança é usada para sustentar esse meio comercial da sociedade. Quando as crianças deixam de ser esse fator, então o casal começa a arrumar outras situações que também socialmente dão a possibilidade de ter o que falar em um sentido existencial. Então, é a casa, é a casa do campo, é a casa da praia, né? Situações em que você possa ter uma validação social em um sentido. Você vê que as pessoas não falam assim, não, agora eu não posso parar porque eu ainda tenho que pagar a casa, eu ainda tenho que pagar o apartamento, eu ainda tenho a faculdade das crianças. Então, você vê, tudo isso é utilizado como uma tentativa de dar um sentido para uma existência que perdeu o sentido no seio da família que foi construída na intencionalidade do cálculo autocentrado e não numa expressão mútua de um amor genuíno, real. E se parasse na segunda, tá bom, né? Hoje em dia, ainda o pessoal até calcula também a quantidade de filhos que tem. Mas na nossa época, dale criança chegando no mundo. Interessantíssimo isso que você colocou. Você vê como que isso prova que a mente é calculista. Antigamente não tinha isso, até porque era um condicionamento... Ter muito filho. Ter muito filho, quanto mais filho, mais respeitado você era. O homem era mais macho e a mulher era mais... Exatamente. Hoje, por causa do cálculo autocentrado... Mas era um cálculo também. Quanto mais eu colocar criança, mais eu vou ter preenchimento, mais eu vou ter aprovação social... Tudo sempre foi um cálculo. Nunca deixou de ser. Quanto mais eu tiver, melhor vai ser. Perante a sociedade de cada época. Vai se adaptar, vai calcular de acordo com a época que se vive. Vai ter um cálculo ali. Fica muito claro que todas as situações... A pessoalidade culturizada vai tentando encontrar nelas um sentido existencial. Porque tudo se mostra muito patético. Tudo se mostra muito enfadonho. Para todos. E é muito interessante que todo mundo simula. Então assim... Quando a criança nasce, todo mundo acha bonitinho no começo. Mas daqui a pouco enche o saco ficar ouvindo falar da criança. Mas ninguém vai falar isso. Porque se você falar isso, você pode afetar a sociabilização. Certo? Então entra um jogo de simulação em todas as situações. E aí vai pulando. Aí fica uma disputa entre qual filho que é o melhor... Até isso também entra. Então você vai vendo que tudo isso vai sendo uma tentativa de encontrar um sentido. Porque no fundo, no fundo, o ser humano sente que não faz sentido aquilo. Mas como ele está tão comprometido com essas situações que ele criou sem lucidez. Sem estar integrado em si mesmo. Sem estar integrado numa consciência lúcida e realmente amorosa. E genuinamente criativa. Porque outra coisa... Não existe criatividade genuína na maioria do ser aculturizado. Ele é uma imitação modificada. Disfarçada do que já está manifesto. Não há genuína criatividade. Como não tem isso, tudo fica sem sentido. Então você fica tentando achar sentido. É interessante que você vê até mesmo... As pessoas buscam... Muitos buscam o sentido numa profissão. Então o cara vai até chegar no limite daquilo e perceber que aquilo não faz sentido. Não deu sentido o que ele esperava que dava. Então ele fala assim... Ah não, agora eu quero começar algo diferente. Ele vai pular para outra situação. Vai calcular de novo. E vai de adulteração em adulteração de percepção de realidade. Não percebe essa realidade. Nunca recebe o convite para parar e olhar com propriedade a exata natureza que movimenta todas as suas atividades e todas as suas relações. Então acaba nunca percebendo que isso pelo qual ele construiu tudo não é a exata natureza incondicionada dele. Mas é a natureza incondicionada pela cultura, pela família, pela tradição transgeracional. Ele nunca chega nisso. Então ele nunca chega nessa pergunta assim... Então quem eu realmente sou? Se eu não sou essa natureza condicionada que só produziu a ausência de real sentido, que não produziu algo genuinamente criativo, espontâneo e original, o que sou eu e o que é que pode produzir algo genuinamente criativo, original e que a intencionalidade não seja autocentrada, calculista, portanto separatista e fonte de conflito. Se ele não chega nisso, ele nunca vai fazer essa pergunta. Ele vai continuar pulando de adulteração em adulteração. Ele vai continuar chutando. Ah, vamos ver o que vai dar. Ah, vou tentar isso. Ah, vou tentar aquilo. E vai essa tentativa e em cada tentativa ele vai se comprometendo mais e se perdendo mais de sua exata natureza. De cálculo em cálculo, vai chegar uma hora que vai perceber que não adianta calcular nada, porque o cálculo é totalmente desse desejo, dessa ambição, dessa coisa toda que o ser humano tem. E o interessante é que depois de ver tudo isso falhou, ele começa a calcular que dentro do reino da chamada espiritualidade ele vai encontrar um sentido. E aí ele vai trocando todos os condicionamentos sistêmicos, familiares, materiais, esses condicionamentos mais superficiais dessa superficial sociedade, e passa aí para condicionamentos mais profundos da sociedade, que são os chamados condicionamentos espiritualistas. Então ele continua saindo de uma ideia de uma forçosa existência para uma outra forçosa existência, em que ele tem que se forçar a não fazer isso, a não fazer aquilo, a só por hoje isso. É só o futuro do cálculo. Ele continua dentro de uma estrutura condicionante, ele não encontra, é outra adulteração, se não for percebida. É outra adulteração, que mantém o ser humano ali também iludido, mascarando o narcisismo, colorindo o narcisismo. Escravo de si mesmo. Se distraindo com uma respeitabilidade de superação de um modo superficial de viver, e que entra num outro modo também superficial, porque não conhece a exata natureza incondicionada. E isso para quem está sofrendo por causa da percepção da irrealidade que sustentou durante anos, até parece que é recuperação, mas isso não é recuperação. Só está trocando uma roupa rasgada por uma roupinha mais nova. Jogou uma roupa rasgada e está pegando a roupa do brechó. Mas daqui uns dias ela vai rasgar também. Certo. Não descobriu a sua exata natureza, não recuperou a sua dimensão de ser, que é lucidez, que é poder de criação, poder de integração, e de intencionalidade não calculista, não autocentrada. Continua funcionando dentro do cálculo. Continua funcionando dentro do autorrespeito. Continua funcionando dentro dessa necessidade de sociabilização para alimentar uma pessoalidade culturizada, que agora é uma pessoalidade culturizada em cima de valores, entre aspas, espirituais. Pulida, né? Mas continua dentro da estrutura egocêntrica. Continua dentro da... Continua o mesmo ser egocêntrico. Só que fazendo força para não dar expressão a um egocentrismo mais grosso. É um egocentrismo mais polido. É, agora está mais lapidado. Mais político. E tal, mas... Mas continua no cálculo, né? É. É uma coisa louca. Continua. Desconhece o ser enquanto na pessoalidade culturizada, seja em que nível de cultura, continua um ser que não sabe o que é a realidade do amor transpessoal. Porque amor pessoal não é amor. É jogo de conveniência. É cálculo. É cálculo. É medo da solidão. É medo do desamparo. É medo de não ter recorrer aonde recorrer se não bancar a autossuficiência do viver. O que é tido por amor pessoal é uma ferramenta de alimentação e de validação social dessa pessoalidade débil. Porque tem o lado B e é nesse lado B que não é revelado. Está lá toda a debilidade dessa pessoalidade. Certo? E o lado A, na maioria das vezes, é bem mascarado também. Então, perceber todo esse jogo, né? Que a gente já começa não como fruto de um amor real mas sim de um jogo de conveniência. De um jogo de tentar responder as exigências do sistema. Do sistema. E aí você passa uma vida se justificando. Por que você está fazendo aquilo? É. Para responder as exigências dos instintos degenerados pela cultura. Então nós já somos fruto disso. E embarcamos nisso. Porque você vê, quando a criança percebe que está sendo usada, ela se rebela. Só que ela não tem a inteligência ali. Ela se rebela. E aí os adultos também não têm inteligência porque eles mesmo não percebem qual que é a natureza exata que movimenta a relação deles com essa criança. Então já começam os choques de conflito já dentro do próprio lar. E aí a criança aprendendo isso vai para a rua e encontra com outras crianças que ali naquele grupo inicialmente faz sentido. Daqui a pouco também não vai fazer sentido. vai começar a mesma disputa. É questão de tempo. E aí pronto, está aí. Está embarcado dentro da sociedade. Aí fica o conflito que a gente sabe, né? É bem aquela coisa, né? É só conflito, confusão, dor. É isso, né? Que acaba sendo as relações. E poucos percebem. Que fica mascarando, fica fantasiando o tempo todo ali pintando a coisa. Justificando. Justificando o tempo todo. Que faz aquilo, mas não percebe que é o próprio desejo, a ambição, a vaidade dela que coloca ela nas situações. E aí depois para sair daquilo enche o bolso de carnê. Não, você se compromete totalmente. Ele está ferrado. Totalmente. Você se compromete totalmente. Aí quando você percebe que você adulterou a realidade tanto sua como demais, você se sente responsável. e a sociedade até coloca, né? Pau, você é responsável por aquilo que você cativa. Olha a expressão. Cativa quer dizer aquilo que você prende. Prende dentro do quê? Dentro do mesmo sistema de pessoalidade culturizada. Vende a alma para o diabo. Isso é vender a alma para o diabo. Isso. Vende a alma... Diabo que divide. É, vende a alma para a pessoalidade autocentrada calculista. Porque ela não sai do cálculo. Ela não tem nada de espontâneo. Tudo é feito em cima de um cálculo autocentrado. Sim. Cálculo que visa manter a respeitabilidade dessa débil pessoalidade culturizada, limitada e codependente. que não tem nada de genuíno, nada de realmente criativo, nada de transpessoalmente integrativo. Tem sempre um cálculo do auto-interesse na ação. Essa é a desgraça do ser humanizado. Porque o ser fora da humanização é puro. genuíno, autêntico, né? Criativo. Natural. Real, né? É um dar sem querer receber. É. Partindo dessa estrutura igual é que tudo é falso, né? Acaba sendo tudo falso. É questão de tempo. Se a pessoa se aprofundar e... ela vai perceber... Todo sonho tem um tempo. Tem um tempo. Vai acordar e depois vira pesadelo. Certo? Aí quando você acorda você fala puta, vivi um pesadelo. Pois é. O problema é que essa sociedade culturizada ela compartilha de um transgeracional sonho social. Que é um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho dentro de um sonho. Aí é que nem um descascar de cebola, né? Sei lá, vai acordando e você fala pô, ainda tô num outro sonho. Caramba! É... Tchau, tchau.